Gladiador 2, não sei se já devem ter visto aí que eles confirmaram há algum tempo e agora confirmaram o Denzel Washington aí como destaque, cara. Você pensou a mesma coisa aqui, ô, Gabi? O Ridley Scott, ele é brincadeira, né, cara? O Ridley Scott, ele tá fazendo um esforço enorme pra deixar a maior quantidade de filmes possíveis antes dele morrer. O Ridley Scott já é um ser de 90 anos. Então toda franquia dele que fez sucesso, ele quer ressuscitar, cara. Todo filme que fez sucesso, ele quer até botar uma continuação. Cara, como é que você vai continuar uma história que nem a do Gladiador, bicho? É essa que ele tá de árbitro em cima desse filme. Sabe o que é mais legal, Gabi? É que o filme chama Gladiador 2, mas a história é do filho do Imperador, tá ligado? Do filho do... Ué, não é nem o filho do Márcio? Não. Ah, não tem filho, Márcio não tem filho. É o filho do Joaquim Fênix, tá ligado? A história dele. É porque eu ia falar, pô, esse Gladiador vai ser o quê? Você vai contar a história antes do Máximus ser o Máximus? Mas aí não. Ah, vai ser depois. É, então... Que merda que era? Porra, a única coisa interessante que confirmaram no filme foi a presença do Denzel Washington, né? Então é uma presença aí de peso, pelo menos pro elenco, né? Mas vontade de ver isso daí. Que provavelmente vai ser um vilão, né? Já que a gente já tem um protagonista que vai ser o filho do... Quando ele vai ser um vilão? Provavelmente vai ser o Contraponto. Provavelmente. Ah, o que que impede do Denzel Washington ser o filho do Joaquim Fênix, Jorge? Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Talvez a idade, sei lá. É, pode ser muitos anos do futuro, tá ligado? Pode ser de 50 anos, né? Não sei. O cara resolveu resolver a história do legado do pai já idoso, né? Mas vai saber, né? Mas eu acho que é... Como o Gabi falou, é mais um caça-níquel aí. Pode ser muito bom, porque tem um ator foda que não é o Denzel Washington, mas... Eu não sei até onde ele tem poder de mexer no filme também, né? O Ridley Scott, ele tá fazendo, como eu disse, ele fez um esforço pra ressuscitar o Alien, aí ele trouxe o Alien de volta na forma do Prometheus. Aí ele mudou de ideia do nada com o Prometheus e voltou a ser Alien. E aí ficou aquela merda que a gente viu lá do Covenation, né? O Alien Covenation é um negócio... Ah, o Prometheus também não é bom, não. Não, o Prometheus pelo menos tem ali um negócio bacana ali, uma sementinha bacana que o Alien Covenation fez completamente, né? É, e tem o David, eu não gosto do David, o David eu defendo. Eu gosto do David, eu gosto do David. E aí ele ressuscitou o Blade Runner, né? Só que aí o Blade Runner não ficou na mão dele, tá ligado? O Danny Villeneuve tomou o bagulho, o filme da mão do cara, velho. E fez um puta filmaço, velho. Eu amo o Blade Runner 2049 pra caralho. O Blade Runner 2049 faz jus completamente ao Blade Runner que faz. Apesar de Ryan Covenin. Não, peraí, peraí. Eu não gosto do Ryan Covenin, cara. Eu tenho... Caralho! O que faz sentido completamente com a história do filme? Sim. Ele é um aplicante, bicho. E ele tem cara de roubo. É verdade, peraí. É uma dascação boa de cowboy bebop, Jorge. É o Blade Runner 2049. É a maior pegada. Final, final, cara. Final do K, final do K, né? É o final do Spike, tá ligado? É aquilo lá, mano. É só tristeza, Jorge. E aí agora ele tá vindo com o Gladiador, né? Vamos ver, né? Daqui a pouco ele vem com Thelma e Louise. Vai continuar Thelma e Louise. Daqui a pouco vai... Vai fazer o American Gangster. Vai fazer o Falcão Negro em Perigo parte 2. Nossa! E aí vai embora, vai embora. Bora, vai embora mesmo, né? Tudo que pariu. Aliás, aqui a gente muda de assunto, eu quero mandar um beijo aqui pro rapaz. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o rapaz que no TikTok lá, ele ficou defendendo Top Gun. Porque a gente coloquei o corte do Oscar lá e ele falou, não, Top Gun é o melhor filme que teve no Oscar. Fui injustiçado. Aí eu falei, elabore mais sobre isso. Ele falou, é um filme másculo. Falei, bom. Aí você perdeu o argumento, né, Jorge? Aí você só calou a boca. É, eu falei, não, agora tenho mais o que falar. Tenho que acordar. Por que o Jorge é hater de Top Gun, mano? O Top Gun é muito bom, cara. É divertido. Não, o filme de navinha. É, o filme de navinha. Filme de navinha. Filme de teste de navinha. Não é nem um filme de bombardeio, que nem é o Pearl Harbor, por exemplo. Essa obra-prima do cinema. É um filme de navinha de teste ainda, velho. Tô que pariu.